Olá, para comemorar os 70 anos da televisão brasileira, nós da equipe do Circulando localizamos imagens que registram a inauguração da primeira emissora no país. Em 18 de setembro de 1950, a TV Tupi entrava no ar em São Paulo com equipamentos de artes Chateaubriand. Quatro meses depois, a TV Tupi Rio de Janeiro dava início às suas transmissões. Foi inaugurada às 5 e meia da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo. Hoje, canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, D. Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O fundador, jornalista Aziz Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava. A televisão é essa criança desconhecida entre nós. Eu sou Natália Soares, estudante de jornalismo para o especial de 70 anos da televisão no Brasil. Até a próxima e não se esqueça de seguir um circulando nas redes sociais. Música 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 Música